Olá, muito boa noite. Que Deus abençoe você. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e estamos aqui com mais uma oração especial da noite. Estamos aqui todas as noites orando, buscando a presença de Deus. Estamos aqui perseverando e eu quero que Deus abençoe você nessa noite. Tanto você que ora comigo aqui todas as noites, quanto você que talvez esteja aqui pela primeira vez. Mas antes da oração, eu tenho aqui uma palavra para você guardar nessa noite aí no seu coração. Salmo 50, versículo 6 que diz Os céus anunciam que Deus é justo e que Ele mesmo é quem vai julgar. Nós vamos orar aqui nessa noite para esse Deus maravilhoso, esse Deus que é justo, esse Deus que está nos céus. Venha te visitar, venha te abençoar e venha principalmente fazer justiça na sua vida. Você que tem sido humilhado, você que tem sido humilhada. É importante que você fique comigo aqui até o final dessa oração. Vamos agora então falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, É no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nesse momento nós entramos na tua santa e poderosa presença para a nossa oração da noite especial. A tua palavra diz que o Senhor é o socorro bem presente na hora da tribulação. E é por isso que nós estamos aqui todas as noites buscando o Senhor, buscando o teu socorro, buscando a tua presença, o teu espírito para nos ajudar. Então eu te peço, meu Pai, que nessa noite o Senhor venha visitar essa pessoa que precisa de um milagre, que precisa de uma resposta, essa pessoa que precisa de uma bênção e essa bênção somente o Senhor pode dar para ela. Então visita nessa noite, meu Pai, e faça com que ela esteja pronta, preparada para receber esta bênção. Eu oro por essa pessoa, meu Pai, que está cansada, está até abatida por causa dos problemas que ela tem passado, por causa da luta diária que ela enfrenta, por causa das dificuldades e tristezas que vêm sobre ela. Mas o Senhor é aquele que fortalece, o Senhor é aquele que ajuda, o Senhor é aquele que muda a situação. Então, meu Deus, abençoa essa pessoa e que nessa noite, quando ela for deitar, Senhor, ela possa dormir bem e durante essa noite ela seja fortalecida e ao acordar amanhã, ela já esteja outra pessoa. Ela já esteja preparada, cheia de forças para lutar e para vencer os problemas que ela está passando. Meu Deus, coloca a Tua mão nessa pessoa que tem tido problemas dentro de casa, na família, são desentendimentos, são discussões, são problemas e mais problemas. Coloca a Tua mão e venha ajudar essa pessoa a vencer essa dificuldade. Meu Deus, abençoa esse que o dia todo foi para cá, foi para lá e mesmo assim não conseguiu resolver algo que tinha que ser resolvido. Mas amanhã é outro dia e o Senhor dará condições, meu Pai. Aqui estão nos comentários do canal, meu Senhor Jesus. Os pedidos de oração que o Teu povo deixa aqui nessa noite. Então visita cada um que deixa o seu pedido de oração nessa noite, estende a Tua mão e abençoa para que o Teu nome venha a ser glorificado e exaltado. Aqui diante de mim está o livro dos sustentadores da obra de Deus. Então visita cada sustentador nessa noite e abençoa. Abençoa essa pessoa que agora, daqui a pouco, vai descansar. E abençoa essa pessoa, meu Pai, que trabalha no período da noite. Que a Tua bênção esteja sobre ela, sobre a família dela e sobre tudo. Pois nós entregamos ao Senhor a vida de todos que oram comigo aqui nessa noite. E eu te agradeço na certeza de que o Senhor já está abençoando. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E você que crê, diga, eu creio. Respira fundo agora. E diga, graças a Deus. Graças a Deus. Acabamos então de fazer a nossa oração da noite. E eu tenho a certeza que Deus já está abençoando. Se você é uma pessoa que sente o desejo, a vontade de ser usada, usado por Deus como instrumento, você pode se tornar um sustentador da obra de Deus. Para você ser um sustentador da obra de Deus, você tem que fazer apenas duas coisas. A primeira coisa, você escreve aqui nos comentários o seu nome e a frase. Eu quero ser um sustentador. Ou eu quero ser uma sustentadora da obra de Deus. E eu vou colocar o seu nome aqui no livro que está comigo, dos sustentadores, aonde eu oro todos os dias. A segunda coisa que você pode fazer é, a partir de hoje, compartilhar as orações do canal. Porque é assim que fazemos a obra de Deus. Nós recebemos de graça e nós compartilhamos de graça. Então o sustentador é aquela pessoa que diariamente ele ouve as orações aqui do canal, aí depois ele compartilha nos seus grupos, no WhatsApp, lá no Telegram, no Instagram, no Facebook, ele coloca lá no status do WhatsApp. Assim, você vai estar ajudando muitas pessoas. E é claro que quando nós fazemos a obra de Deus, então Deus vai nos abençoar mais ainda. Então se você sente no coração o desejo, sente até o chamado de Deus, torne-se a partir de hoje um sustentador ou uma sustentadora da obra de Deus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma boa noite.